Lê 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 Santos o time da virada Santos o time do amor Lê 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 Ganhamos, ganhamos, vencemos mais uma Um jogo difícil, muito difícil Muito difícil Que estivemos atrás do placar Duas vezes, mas vamos buscar o empate e a virada Eu falei pra vocês Eu vou falar pra vocês Eu não gosto de ter razão Eu quero que o Santos ganhe Eu quero que o Santos ganhe Pra mim não importa ter razão Mas vou ter que falar pra vocês Hoje Aconteceu o que eu falei Furti e Patati No último jogo eu falei Põe o Patati e põe o Furti Aí ó Furti fez dois E Patati mudou o jogo Mudou o jogo quando ele entrou Eu falei Tira o Guilherme O que aconteceu? O Pedrinho jogou bem hoje O Pedrinho rendeu O Patati entrou bem O Furti entrou bem O Tero jogou na posição que ele tem que jogar mesmo Jogou muito bem E é isso O Santos No primeiro tempo Foi muito ruim Muito ruim mesmo Muito ruim O senhor Felipe Jonathan Meu Deus Gente Pode reparar Toda vez que ele joga Eu falo a mesma coisa Não dá O Felipe Jonathan Ele é bom tecnicamente Mas ele não é lateral Põe ele Põe ele de volante Carilli Põe ele de volante Carilli Põe ele de volante Esse cara não é lateral Olha o que ele fez No primeiro gol Vejam o que ele fez No primeiro gol Vocês acham que o lateral faz isso? O lateral de verdade mesmo O lateral esquerdo O lateral mesmo Faz isso? Falha todo jogo Gente Todo jogo ele falha Contra o São Eu vou falar um jogo Que a gente ganhou Que a gente ganhou Contra o São Bernardo Lá no Morumbi Ele tomou umas 5 bolas Nas costas Se vocês pegarem o vídeo Que eu fiz Depois da vitória Contra o São Bernardo Vocês vão ver o que eu falo Ele tomou umas 5 bolas Nas costas Então assim Lateral ele não é Desculpa Eu respeito Quem gosta dele Como lateral Mas lateral Pra mim ele não é Tem que jogar Ou de meia Ou de volante Porque qualidade ele tem Mas ele não é lateral Porque não sabe marcar É um desastre Na marcação Na marcação É terrível Tá? Então Carilli Põe ele de volante Otero jogou muito bem Hoje Chamou responsabilidade Pra ele Chamou o jogo Foi pra cima Jogou na posição Dele mesmo Agora Casares Fez o gol Tudo bem Beleza Ótimo Parabéns Casares Que fez o gol Mas Se escondeu do jogo Se escondeu do jogo A única coisa boa Que ele fez no jogo Hoje foi o gol Se escondeu do jogo Se escondeu do jogo Não Não fez o papel dele Que é o papel de De meia armador Não fez Agora Otero teve que ficar Caindo pro meio Pra fazer a função Do Casares Porque o Casares Não aparecia Pra armar o jogo Então gente Assim Casares Eu gosto de você Porra Eu Aprovei a sua Contratação Eu tenho esperança Em você Mas Casares Vamos começar A jogar futebol Vamos começar A jogar futebol Porque você Até agora Não mostrou nada Fez o gol Da vitória Beleza Mas até agora Você não mostrou nada Tá Pedrinho Jogou bem Né Foi pra cima Sofreu o pênalti Que o O Furti Fez o gol de empate Fez Fez Botou correria Fez uma fumaça Ali No jogo E Jogou bem João Schmidt O 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 Eu falei O João Schmidt O O Rincón Jogou muito Bem Rincón Jogou muito Bem Pra mim Sabe Fez uma partida Muito boa O Rincón É Achou vários Passes Longos Vários Lançamentos Esse é o Rincón Que a gente Quer ver Esse é o Rincón Que a gente Tem expectativa Esse é o Rincón Que a gente Espera É o Rincón Desse Jeito É o Rincón Jogando Bem Porque a gente Sabe que ele tem Qualidade Mas tem que Manter Essa regularidade Essa regularidade Que ele foi Que ele foi No jogo de hoje Ele tem que ser Regular Assim Morelos Entrou mal De novo Não fez nada É Patatinha Entrou muito bem E Jair Jair É um cara Que eu tenho Esperança É um cara Que eu Gosto muito Como jogador Eu acho que ele Tem muita Qualidade Mas hoje Não entrou bem Errou duas Jogadas Errou dois Passes Simples Que ele não Podia errar Ele errou Sabe Então Tem que ter Calma com esse Menino Eu acho que Ele é um Bom jogador Mas tem que ter Calma E É isso O Reiner O Reiner Foi bem Mais uma vez Reiner foi bem Na lateral Direita E é isso Jogo difícil Mas Conquistamos Mais uma vitória Garantimos Pelo menos O segundo lugar Palmeiras Ganhou Ficou em primeiro Mas A gente Já esperava É isso Olha 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 isso Gente Se a gente Não tivesse Empatado Aquele maldito Jogo Contra o Mirasol Que a gente Tomou o gol No final Se a gente Tivesse Segurado Dois a um Ali E garantido Aquele resultado A gente Terminaria Como o primeiro Colocado E jogaria Todos os jogos Decisivos Em casa Portuguesa O futebol É assim mesmo Acontece Agora a gente Vai pra Quarta de final Contra a Portuguesa Vamos Passar Com certeza Porque a Portuguesa Fez 12 pontos Na fase de grupos A Portuguesa É um time fraco É Muito fraco A Inter de Limeira É melhor que a Portuguesa O São Bernardo É melhor que a Portuguesa O Novo Horizontino É melhor que a Portuguesa Então assim A gente tem que ir pra cima E temos que ganhar Agora Na semifinal Vamos ver quem a gente pega São Paulo pode ser eliminado Amanhã Se for eliminado Fica até melhor Fica até melhor pra gente São Paulo joga contra o Ituano Amanhã Vamos ver qual vai ser o resultado Eu sinceramente acho que eles vão perder Porque o jogo é lá em Itu E o Ituano tá lutando Pra não ser rebaixado Então o Ituano vai dar a vida Nesse jogo E E do jeito que o São Paulo oscila É capaz do São Paulo ser Eliminado E É isso Se passar da Portuguesa A gente pega Paragantino Ou São Paulo E Vamos Se Deus quiser Vamos chegar na final E vamos ser campeão Dá pra gente ser campeão Dá pra acreditar Dá pra confiar no título Eu acho que É difícil É difícil A gente vai encontrar dificuldades Vai encontrar dificuldades Ainda falta Alguns jogos Falta Mas Acreditar Dá pra acreditar Porque o nosso time É bom Tem bons jogadores Tem jogadores que decidem Agora Carilho Eu vou te pedir uma coisa Não Não insista com o Morelos Não insista com o Morelos Põe o Furt O Furt tem que sair jogando E a gente precisa de mais o centroavante Sei lá Testa o Morelos Na ponta Não sei Não sei o que vai fazer com o Morelos Mas O Morelos tem que jogar em outra posição E a gente precisa de mais o centroavante Pra Fazer sombra Pro Furt Tá Mas A gente Ganhou Isso que é mais Isso que é mais importante E A gente Terminou em segundo lugar Garantiu em segundo lugar E vamos pra cima da portuguesa Pra Garantir essa classificação E Ir pra uma semifinal Forte Confiante E Acreditando que a gente pode Chegar na final Tá Um abraço Fiquem com Deus Deixa seu like no vídeo E seu comentário E Até o próximo vídeo Tá Santos Sempre Santos Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.